Então vamos lá, aqui ele vai fazer a conclusão, se você clicar em next e finish ele faz a conclusão da instalação do Wamp Server Você já vai ter o Wamp Server instalado em seu computador É só clicar no menu iniciar e fazer a pesquisa do software Então vou digitar aqui o Wamp para que ele busque ele para que eu possa iniciar o nosso servidor local Para quem nunca trabalhou com PHP é importante frisar o seguinte O PHP, diferentemente do HTML, o HTML só precisa ir do navegador e ele vai conseguir rodar O PHP não, ele não vai funcionar no seu navegador de internet se você não tiver um servidor local que faça isso Então o Wamp vai fazer justamente esse trabalho de... Ele seria um servidor mesmo, local, enquanto o seu site não está hospedado, enquanto a sua página PHP não está hospedada O Wamp Server, o servidor local, trabalha ela como se ela tivesse Então ele consegue aí mostrar o conteúdo daquela página PHP que o navegador sozinho, sem o servidor, não conseguiria fazer Vou iniciar aqui ele, vocês vão ver que é muito simples Ele vai inicializar e você vai aqui simplesmente clicar para que ele inicie o serviço Ele está um pouquinho demorado, justamente porque é a primeira vez que eu estou abrindo ele Então ele fica um pouquinho lento, está um pouco pesado aqui, mas iniciou uma vez, acabou, ele vai ficar rodando aí E você vai poder utilizar o servidor Lembre-se, se você desligar o computador você vai ter que iniciar ele novamente Então, pelo menos no início, muito aluno tinha essa dúvida Estava acompanhando as aulas, usando o servidor, beleza, tudo funcionando Depois ia acompanhar em outro dia, já tinha desligado Tentava rodar o projeto aí sem a inicialização do servidor local Então não vai funcionar, se você desligar o computador você tem que iniciar ele novamente Aqui na área de notificação, ele vai ficar mostrando o seu servidor Está falando aqui que um de dois servidores estão correndo Porque eu tenho outros servidores também instalados aqui no meu computador Isso pode acontecer, eu até aconselho se você tiver o XAMPP, tiver o AMP, algum outro servidor Você não utilizar ele, porque pode dar problema com a visão aí entre portas Então isso não é legal Para a gente poder testar se ele está funcionando ou não, faz o seguinte Abre aí um navegador de internet e digita aqui localhost Deixa só ele inicializar aqui Ok, vou digitar aqui então localhost dentro da URL, no endereço E vou dar enter Se ele abrir a página inicial do AMP, ele está funcionando Então ele veio para cá, o AMP serve, como vocês podem ver, homepage, perfeito O meu servidor já está rodando aí dentro do meu computador Essa é uma das formas de acessar Claro que depois eu vou falar sobre outras E nós vamos trabalhar outras formas Tem o AMP funcionando, onde que fica a pasta dele? Fica aqui em disco local C, vai no computador, disco local C E você já tem a pasta do AMP aqui Ah, mas eu não utilizei o AMP, eu fiz a instalação do Vertigo Onde fica a pasta do Vertigo? Se você tiver feito dele arquivos de programa, na versão aí que você instalou Vertigo serve Ambos vai ter uma pasta www Assim no Vertigo como no AMP Perdão O AMP aqui É nessa pasta www que funciona os arquivos do servidor Então se eu tiver um arquivo PHP, ele só vai funcionar aqui dentro do meu navegador Só vou conseguir abrir ele se esse arquivo estiver dentro dessa pasta www Então é aqui que nós vamos colocar os nossos projetos Até que depois nós façamos a hospedagem aí, um servidor Hospedagem mesmo, enquanto ele está local, ele tem que estar dentro dessa pasta para rodar Ah, mas eu trabalho com Linux e eu gosto de utilizar o XAMP Eu também tenho o XAMP aqui instalado Então o XAMP, a pasta www dele, na verdade, é essa htdocs Você tem que colocar dentro dessa htdocs, tá só? Então o XAMP, C2.XAMP e htdocs É o que muda aí Se você tiver os outros, com o AMP ou o Vertigo, é a pasta www Ok Agora eu preciso gerar, criar os meus arquivos PHP Qual software eu vou utilizar para isso? Eu posso fazer até mesmo no bloco de notas, no Notepad como eu mostrei Ou no Dreamweaver Eu vou utilizar o Dreamweaver por ser mais completo Eu vou abrir aqui por enquanto o Notepad Então olha lá, carreguei aqui para não demorar muito, né? O Notepad e o Dreamweaver que eu vou utilizar Eu vou utilizar essa versão, a versão mais recente agora A versão 2017 Mas você pode estar utilizando aí Qualquer uma das versões do Dreamweaver a partir da versão CS6 É tudo igual, não muda nada Vai mudar um pouquinho a coisa na parte visual Mas recursos mesmo aí não vão ter alterações Não sofrer alterações Então aqui você vai ter as páginas para poder selecionar Eu posso iniciar, por exemplo, um documento HP Se você for utilizar o Notepad Somente nessa aula inicial eu vou mostrar aqui então Essas duas formas, tá joia? Para que você decida aí qual vai preferir utilizar Para acompanhar o curso Mas basicamente eu vou utilizar o Dreamweaver E eu vou mostrar como fazer se você tiver no Notepad No Dreamweaver depois nós vamos configurar uma pasta aqui Para que fique os arquivos Em que nós fomos utilizando Configurar o servidor Então isso facilita bastante Ele permite essa configuração Que facilita muito aí para o desenvolvedor Na próxima aula eu vou dar sequência aí A gente vai então criar o primeiro arquivo PHP E ver como rodar ele aí no servidor Que nós configuramos Muito obrigado